Está presa a quadrilha suspeita de praticar vários roubos em farmácias em Limeira. As imagens da câmera interna da drogaria flagram uma mulher jogando medicamentos e produtos de beleza no chão. Uma outra sai de dentro do estoque com uma funcionária do estabelecimento. As duas usam blusas com capuz e máscaras no rosto. Instantes depois, comparsas aparecem na imagem com sacolas, recolhendo os produtos. Já do lado de fora, é possível ver ao menos três criminosos fugindo. Eles vão até o carro branco, que também é flagrado pela câmera, saindo do local. As imagens são da madrugada da última quarta-feira, no centro de Limeira. O veículo usado pela quadrilha, um HB20 branco, já estava sendo monitorado pela polícia civil. Com as informações do carro fornecidas pela polícia, a guarda municipal identificou a entrada do mesmo veículo, que foi localizado em frente a uma farmácia no centro da cidade. Identificamos, demos sinal de parada, porém, prendeu fuga. Foi diversas ruas, alta velocidade. A perseguição só acabou após um dos criminosos perder o controle da direção e bater em um poste. A parte da frente do carro ficou destruída e as quatro pessoas que estavam dentro dele, duas mulheres e dois homens, foram presos em flagrante. Dentro do veículo foram encontrados sacos plásticos pretos, que eram usados pelos bandidos para colocar os medicamentos roubados. Além disso, esse revólver calibre .38, com a numeração raspada e quatro munições intactas. A quadrilha é suspeita de roubar cerca de R$ 70 mil em dinheiro e remédios de pelo menos dois estabelecimentos. A polícia agora tenta identificar outros integrantes da mesma quadrilha, se mais ações foram cometidas pelos mesmos criminosos e ainda o destino dos medicamentos. Nós vamos praticar os de polícia judiciária para que eles possam ser processados por esses crimes de roubo. Não obstante, pela atuação da guarda hoje, eles vão responder o poste legal de arma de fogo e a alteração de sinal de veículo contra o motor, provavelmente a receptação também. O caso é investigado pela DIG de Limeira. DIG DE LIM주세요 Obrigado.